A nova manhã com um novo horário de verão. Agora entre as 10 e as 11 e muitas vezes até ao meio-dia. Em cada manhã, uma nova manhã. Olá, viva, então. Muito, muito bom dia. Cá estamos nós, precisamente no momento em que acabaram as 10 badaladas aqui precisamente desta igreja que estão a ver nas imagens, a Igreja do Senhor da Cruz. Olá, viva, bom dia. Cá estamos numa equipa reforçada esta manhã em direto para todo o mundo, Norte Litoral TV, Esposentos Serviços TV nesta nossa nova manhã, Angélica. Muito bom dia. Naturalmente, saudar todos os que nos acompanham e desejar que fiquem connosco e acompanhem também as novidades que lhe vamos trazer acerca de Barcelos, aqui do Largo da Porta Nova. António. Cumpro-me também a mim dar as boas-vindas àqueles que hoje vão passar por cá e também a si que está desse lado nesta nossa primeira emissão em que saímos dos limites dos conselhos de Esposentos, Póvo de Varzim e Vila de Conto. Esperemos que seja para continuar, para dar a conhecer a região, porque é no fundo também algo que nos move nesta Esposentos Serviços TV, seja também na Norte Litoral TV. Portanto, fique connosco e terá motivos mais do que suficientes para estar na nossa companhia. Diana. Olá, muito bom dia António, Angélica e Rui, a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa. Agradecer desde já ao restaurante Bagueiro, que tem mais de 400 anos e que nos está a patrocinar. É verdade, e nós temos naturalmente que agradecer também a todos os convidados que vão passar por aqui neste programa em que estamos em direto de Barcelos, que é precisamente a terra da nossa Câmara Woman, digamos assim, Helena que está connosco, Helena Alves, para ela também, muito obrigado por estar na equipa da Nova Manhã. E vamos por isso ter um programa bem diferente, hoje não é dia de feira, mas vai ser um programa para falarmos precisamente, já estão a ver aqui por trás de nós, desta 32ª feira do livro que está a decorrer em Barcelos e com diversos convidados. E hoje António promete ser, e Angélica e a Diana prometem ser um programa que vai ter acima de tudo também muito calor. Já estamos a sentir. Além de muito calor humano, não é António? Sem dúvida nenhuma, já se começa a sentir as previsões que a meteorologia nos indicava e por isso mesmo está-se muito bem aqui, bem no coração da cidade de Barcelos, neste largo, bem conhecido, largo da Porta Nova, frente ao Senhor da Cruz. É verdade, aí está a igreja do Senhor da Cruz que nós estamos já a ver neste momento e é precisamente aqui que estamos, em Barcelos, nesta nossa emissão muito, muito especial que vai trazer-se diversos convidados e reparem que lindo que está o dia, céu azul e sol a brilhar, Barcelos, mas Barcelos tem também uma lenda associada à cidade angélica. Exatamente, toda a gente conhece a lenda do galo de Barcelos e posso recordar aqui as linhas principais desta história. Era uma vez um homem rico de Barcelos que ofereceu um banquete a diversos convidados. Durante o banquete foi roubada uma preciosa peça de prata e um dos convidados foi acusado do crime. O homem, que era galego, foi julgado e condenado à forca pelo tribunal. Apesar das muitas provas contra ele, o homem sempre reclamou inocência e no dia da execução pediu para ser levado à presença do juiz que o condenara. O magistrado deu então ao condenado uma última oportunidade para se justificar. O condenado, ao ver na mesa um galo assado numa travessa, disse para o juiz É tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem. O juiz não deu importância às palavras do condenado, mas na hora em que o galego deveria ser enforcado, o galo levantou-se mesmo da travessa e cantou. O juiz correu para a praça e suspendeu a execução. O prisioneiro foi então libertado e continuou o seu caminho para Santiago de Compostela. E até hoje se celebra esta inédita história do galo de Barcelos com o galo um pouco espalhado por todos os cantos de Barcelos e naturalmente por todo o mundo, porque são muitos os souvenirs que as pessoas levam daqui de Barcelos quando visitam. É verdade, o galo de Barcelos associado então a esta lenda que nós conhecemos. Já a seguir vamos ter a primeira convidada porque agora vamos lá para fora para o António que está lá fora. Eu estou aqui a responder bem junto ao Sr. da Cruz, como eu disse há pouco, um mosteiro que é bem conhecido no coração da cidade de Barcelos. Entretanto já há muita gente a passar neste largo, que é um largo central e por isso muitos são aqueles que no início desta semana vamos a trabalhar, outros já de férias que vão andando. Eu vou aproveitar, penso que tenho junto a mim, eu vou falar com uma profissão que hoje já é difícil de encontrar. Já agora o seu nome? Bom dia, Domingos. Sr. Domingos, você como é engraxador aqui na cidade de Barcelos, já faz isto há muito tempo? Já, já há uns 15 anos mais ou menos. A clientela é muita? Cada vez está pior porque também, olha, é o que o Estado não dá moral às pessoas para gastarem, pronto, estão retraídas, cada vez o negócio está a piorar. Hoje as pessoas já não querem tanto andar com os sapatos bonitos? É, o que é um serviço não é de grande necessidade, é um serviço também mais para apresentá-los, ser vaidoso, não é? Ter, portanto, é uma tradição que se está a perder devido, claro, e tem que estar muito ligado também a uma boa economia, se a economia estiver bem embaixo, é óbvio que as pessoas, claro. Você está aqui todos os dias de segunda a domingo? É, segunda a sábado. Durante todo o dia? Não, só 3 horas, porque de parte de tarde já não dá, já não vale a pena estar aqui, já foi tempo. E então já sabe, se desejar engraxar os seus sapatos, tem aqui o Sr. Domingos bem junto ao Sr. da Cruz e por isso mesmo eu vou passar para o meu colega Rui, que já tem primeira convidada junto a si. É verdade, nós já que temos a nossa primeira convidada, a doutora Elisa Braga, vereadora da Cultura da Câmara Municipal aqui de Barcelos, doutora antes mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui connosco aí direto a falar desta 32ª Feira do Livro que está então, digamos assim, a ocupar os próximos dias culturalmente aqui a cidade de Barcelos. E ainda bem, e temos uma feira recheada de coisas boas, com muitos livreiros, com muita gente convidada, com muitos escritores e, doutora, não há dúvida que o objetivo principal é fomentar a leitura. Definitivamente é fomentar a leitura, criar condições para que as pessoas, os livreiros, os editores estejam realmente presentes aqui na Feira do Livro de Barcelos, porque cada vez mais estamos ávidos de cultura. Só a cultura é que nos pode fazer evoluir e, portanto, eu acho que cabe ao município de Barcelos essa missão e nós temos vindo a aprimorar esta apresentação da Feira do Livro de uma forma com muito carinho, conseguindo sempre as melhores condições para que as pessoas realmente possam vir à Feira do Livro criar, desde a animação, temas que neste momento estão muito em cima da mesa, temas como já tivemos aqui a homenagem à Sofia de Melbrainer, este ano que se comemora o décimo aniversário da sua morte, portanto, a trasladação que ocorreu a semana passada do corpo para o Panteão Nacional e, dois dias depois, a Feira do Livro de Barcelos fez aqui a sua homenagem com, desde momentos de poesia, música e a presença do professor da Cátedra de Sofia de Melbrainer na Universidade Católica, o professor José Rui Teixeira, que veio postar o seu depoimento num texto lindíssimo que leu e que fez, que se compôs com o Valtero Gomen, foi realmente um momento muitíssimo bom para marcar esta nossa homenagem, que todos os anos fazemos a um grande escritor de língua portuguesa, este ano é o ano de Sofia. Este ano é o ano de Sofia e ainda bem porque Sofia faz parte do nosso imaginário, pelo menos do meu também, porque quando nós estamos a estudar e começamos pequeninos a aprender o que é a leitura e a literatura, aqueles textos, aqueles livros, aquelas aventuras de Sofia de Melbrainer, são realmente fantásticas na literatura infantil também e depois como poetisa que é aquela era a cantar o mar de uma forma soberba, é realmente uma grande homenagem que vocês fazem e ainda bem, estão de parabéns por isso. De qualquer forma, aquilo que eu estou a ver este ano, eu não sei se o ano passado foi assim porque confesso que não estive cá, mas antes a Feira do Livro era feita mais ali embaixo e desta vez vocês ocupam toda aqui a Avenida da Liberdade, são 90 editoras, 28 pavilhões, esta é uma grande aposta que vocês estão a fazer na 32ª Feira do Livro. É, e conseguimos com todos os constrangimentos que existem neste momento a nível nacional, tanto em termos económicos como sociais, nós conseguimos trazer as pessoas criando condições para que os livreiros possam realmente estar aqui, criar essas condições de uma forma gratuita, apoiando inclusivamente com jovens, a participação de jovens para que possam manter os seus estantes em funcionamento ao longo do dia, do dia não, portanto que a Feira do Livro tem início às 5 da tarde e depois só encerra à meia-noite, mas é uma forma, é a nossa forma simples, mas eu acho que realmente as pessoas têm aderido e até agora os resultados, quando nos dizem os livreiros que têm sido semelhantes ao ano anterior, eu penso que já isso é uma vitória. Já é bom, porque a crise é sempre maior, se está no ano anterior, melhor ainda, não é? É, melhor ainda, exatamente. De qualquer forma, um outro acontecimento paralelo a esta Feira do Livro, é sem dúvida o concerto que vamos ter de Luís Represas, é já no próximo sábado, a apresentação do álbum Cores, de Luís, em que aspecto é que o Luís Represas se enquadra também nesta Feira do Livro? O Luís como autor, como compositor, como músico, vem apresentar também o seu livro, a sua última obra aqui no pavilhão, no Infanto ao Juvenil, que nós paralelamente temos diariamente atividades para as crianças, o Luís enquanto autor também vem apresentar a sua obra e não há dúvida que ele, que o Luís Represas tem levado a língua portuguesa por esses cantos, por todos os cantos do mundo, e eu penso que é uma mais-valia, enquanto compositor, autor, intérprete, com uma carreira já extremamente sedimentada, e o Luís é realmente um ícone da nossa cultura, portanto eu penso que a sua presença vai ser uma enorme mais-valia para esta edição da Feira do Livro. Vai ser uma semana dedicada à cultura, uma semana que vai ter muita animação, disso vamos falar daqui a pouco também com o Tiago Ferreira do Grupo Teatro A Capoeira, de qualquer forma, como é que vocês estão a ver também pelos primeiros dias, isto aqui já começou, esta feira já começou na passada sexta-feira, a influência do público, não tivemos muito bom tempo, mas de qualquer forma, com certeza que a influência do público já foi, e eu vi no Facebook, já foi também de notar, não é? Já foi, com uma concorrência enorme, que é o Campeonato do Mundo, que está a correr em simultâneo, no entanto nós ficamos admirados, por exemplo, no sábado, com a apresentação do livro do Pedro Chagas de Freitas, o Prometo Falhar, estava a chover, estava a decorrer o jogo, o desafio do Mundial, Exato, o que é certo é que nós tivemos esta tenda de tortulhas absolutamente cheia, o público aderiu, e isso é sinal que as pessoas querem cultura, querem livros, e estamos aqui para trabalhar para elas. Ora, aí está, e nós vamos voltar, doutora, a falar mais daqui a pouco, já para o final do nosso programa, até porque há muito ainda, para eu não sei se quer acrescentar já. Queria só, já agora, hoje é o dia de Herberto Helder, vamos ter aqui uma conversa interessantíssima com o João Amadeus Silva sobre a sua última publicação, A Morte Sem Mestre. É extremamente importante e já ao longo das tortulhas que aqui se realizaram este ano, já foi considerado o grande poeta, o homem da palavra do século XX em Portugal. É incontornável a figura de Herberto Helder, ele que não sai de casa, que se recusa a fazer entrevistas, mas, no entanto, nós quisemos trazer aqui este seu último trabalho, portanto, vai ser com muito, muito grado que vamos hoje debruçar-nos sobre a Herberto Helder. Ora, está feito o convite, mais logo, a que horas é que vai ser? 9h30? 21h30, exatamente, aqui, neste local, que tem as portas abertas, as pessoas, a tenda é transparente, logo à noite já vai estar um calorzinho diferente do que tivemos no fim de semana, portanto, estas cortinas são abertas e as pessoas, as que não puderem, não conseguirem lugar sentado, podem estar aqui à volta e podem ouvir sempre, conversar. Todas elas veem aquilo que se passa aqui dentro. Exatamente. Doutora, vamos voltar a conversar mais daqui a pouco. Com certeza, e muito obrigada por estarem cá. Não, é com todo prazer e voltaremos com certeza. Muito obrigada pela divulgação que estão a ajudar a fazer. Com certeza que sim, até porque esta é também a nossa função, esta é também a nossa função. Nós queremos, sempre que possível, também, sair das fronteiras da Póvoa do Varzim, do Vila do Conde, do Esposente e, neste caso, viemos até Barcelos, simpaticamente recebidos. Também temos que, naturalmente, agradecer à Câmara Municipal de Barcelos a forma simpática. Ai, este fresquinho agora está a ser tão bom. Bom, tão bom que está. Estamos aqui nesta tenda das tertúlias e agora está a ser realmente fresquinho aqui dentro. Vamos lá para fora, porque lá fora temos o António, também com a reportagem. António, vamos a isso. E nós estamos aqui a responder, e como fizeste já referência, que a 32ª Feira do Libro de Barcelos, que teve início no dia 4 e vai até o dia 13 deste mês, portanto, já sabe, poderá visitar, seja no seu tempo de lazer, se está de férias, pode aproveitar e, então, passar uma manhã ou uma tarde diferente visitando os diversos setantes que estão aqui, seja na Avenida da Liberdade ou no Largo da Porta Nova e também no Campo 5 de Outubro. Vale sempre a pena estarmos devidamente informados e, através da leitura, é um bom caminho para cada vez nós ficarmos mais conscientes do que é o dia-a-dia. Por isso, eu acho que já a Angélica Santos está preparada para, com mais um convidado, a Angélica e o Rui, e, portanto, eu vou passar a emissão lá para o local onde se encontram os nossos colegas. Vamos continuar a nossa conversa e já temos connosco o Tiago Ferreira. Muito bom dia, Tiago. Faz parte da Companhia Teatro A Capoeira e é um dos principais intervenientes aqui na animação da Feira do Livro. Conte-nos um pouco, Tiago, como é que a Capoeira intervém aqui na Feira do Livro? A Capoeira intervém na Feira do Livro com animação de rua, animação dirigida não só ao público infantil, mas a todo o público que passa, que visita a Feira do Livro, seja na área dos estandos, seja na área infantil, seja noutras áreas que a Feira tenha, a Capoeira intervém, foi pedido à Capoeira porque intervísse com um tema principal da Feira do Livro. Este ano, sendo o tema principal sobre a Sofia de Melbrainer, foi-nos pedido que desenvolvêssemos a animação de rua à volta da Sofia de Melbrainer. Um imaginário muito grande, não é? Sim, sim. Nós utilizámos os textos da Sofia de Melbrainer para, de forma a introduzir um tema principal às nossas animações. Não quisemos colocar todo o texto, todos os contos da Sofia em cena, não funciona como um espetáculo, mas os contos serviram, acima de tudo, para um estímulo de criação artística. Temos vários animadores a trabalhar conosco e intervimos, acima de tudo, onde não há aquelas movimentações, espetáculos ou conferências que é, por certa forma, criar uma dinâmica à volta dos stands e outros locais com menos animação e fazer com que o público se sinta bem a vir à Feira do Livro e que não seja só comprar ou ver livros, mas também contribuir... Ter esse lado lúdico, não é? Exatamente, ter esse lado lúdico. E ano após ano temos tido boas experiências com isso e o público tem gostado das nossas atividades. E estas intervenções sobre a Sofia de Melbrainer este ano são muito voltadas para o público infanto-juvenil ou para o público em geral? Sim, é para todo o público, embora nós pegamos nos contos da Infanto-Juvenil e da Sofia de Melbrainer, no entanto demos-lhe um toque mais para que dê para todo o público, porque, efetivamente, o que nós temos feito todos os anos é mesmo isso, não dando só, simplesmente, uma direção para o público infantil, mas para todo o público. Porque temos a consciência que vêm sempre os pais, vêm sempre os filhos, vêm os avós e o próprio público que passa pelas ruas, pela rua da Feira do Livro, acabamos por ter uma abrangência maior em termos de público. E daí não nos focarmos só no público infantil, porque, e muitas vezes acontece, já agora, acontece uma particularidade muito engraçada. Nós, nas nossas animações, temos uma componente de interação com o público muito grande. E a maior interação que nós sentimos é por parte dos adultos, não tanto por parte dos mais pequenos. Daí, também, o nosso trabalho não poder focar só mesmo o público infantil. É um público que acaba por abranger todo o tipo de públicos, seja infantil, adulto. Portanto, não há uma... nós tentamos é criar uma brincadeira, uma performance que dê para todo o público. E, então, essa interatividade com o público tem corrido bem? Sim, tem corrido bem, tem corrido, tem sempre, supera sempre as expectativas, felizmente. E, depois, também temos uma equipa a trabalhar por trás, que dá atores profissionais, que acaba por engrandecer ainda mais essa interação, essa animação com o público da Feira do Livro. Dizia-me que tem muita gente a trabalhar com vocês nestas intervenções. Quantas pessoas é que são destacadas pela companhia A Capoeira para estarem cá na rua, para interagirem com as pessoas? Neste momento, este ano, na Feira do Livro, temos à volta de sete, oito pessoas a trabalhar na animação. Em dias escalados, há animações com duas pessoas, outras animações com quatro, cinco. Depende muito do tipo de animação e porque são animações diferentes em todos os dias. E tentamos sempre, sempre com matar, às vezes, algumas, digamos, tentamos sempre gerir os horários das pessoas para que não estejam também sempre as mesmas na Feira do Livro. A animação é diária? É diária, às nove e trinta, às vinte e uma e trinta. E, pronto, é todos os dias. Por isso, também há algum esforço por parte destes intervenientes da Capoeira. Tem atores, mas também outro tipo de profissionais. Como é que é, no fundo, esta intervenção, para quem nunca viu? Nesta intervenção temos atores e temos animadores, que são duas coisas completamente distintas. No entanto, todas elas se cruzam no sentido de promover quase como um trabalho de marketing e, ao mesmo tempo, de animação. Elas cruzam-se em vários pontos. A necessidade de haver um bocado do ator dentro de nós, em cada animador e o facto de um ator ter uma dinâmica de animação também bastante elevada. Tentamos, assim, criar toda uma fantasia à volta dessa temática e tem corrido bem. Existe também guarda-roupa enriquecido? Sim, temos guarda-roupa, adereços, caracterização. Pronto, tentamos criar, à volta dos contos, tentar criar uma fantasia que vai desde a caracterização, adereços, personografia, não tanto, mas alguns pontos que seja fundamental. Música. Música também. Tentamos sempre, é essencial para esse trabalho, que seja um trabalho de qualidade e que traga sempre algo de mais para engrandecer a Feira do Livro. Tiago Ferreira, esta interação com uma Feira do Livro dá-vos sempre muito material, digamos, de inspiração. para terem um produto para apresentar, nada mais rico que os livros, não é? Sim, isso acontece na área da animação, como na área do teatro. Todo um texto, todo o texto literário, que seja para a infância, seja para um público mais adulto, acaba por trazer uma inspiração muito grande para qualquer tipo de trabalho que nós tenhamos que desenvolver. Neste caso, sendo o tema a Sofia de Melbrainer, acaba por nos enriquecer muito mais o repertório de oferta para podermos desenvolver algum tipo de animação. E foi isso que aconteceu. Os textos, os contos da Sofia de Melbrainer são contos muito ricos e são contos que nos permitem trabalhar no sentido de criar algo de novo, algo na própria imaginação que principalmente as crianças têm, embora os adultos também, mas há uma facilidade maior nas crianças para criar toda uma fantasia à volta dos contos. E é isso que nós tentamos perceber e tentamos desenvolver, através de uma imaginação muito infantil, criar uma certa dinâmica e uma certa fantasia nas nossas animações. E é isso que tentamos sempre desenvolver. Isto já há sete, oito anos que estamos a trabalhar na Feira de Livros de Borçados. Tiago Ferreira, fica encontro marcado, então, todas as noites, a partir das nove e meia, a intervenção na rua do Teatro Capoeira. Teatro Capoeira, entretanto, que deixo uma última intervenção aqui do Tiago, para também nos explicar, em termos de projetos futuros e ao longo deste ano, o que é que podemos contar com a Capoeira aqui em Barcelos? Sim, a Capoeira cá em Barcelos, por ordem cronológica, temos este ano na Feira de Livros uma apresentação do livro Lagarta Sim, Lagarta Não, que é lançado pela nossa editorial, A Palavra de Honra, porque a Capoeira tem também uma editorial. Temos no próximo dia 19 uma estreia que é um espetáculo intitulado Ups! Sou Mulher, que esse espetáculo aparece como exercício final do curso de teatro que a Capoeira desenvolve ao longo de um ano. Depois, em Agosto, vai ser estreado também um espetáculo sobre o Raul Solonado, como homenagem após cinco anos da morte do Raul Solonado. Vai ser no dia 8 de Agosto. Depois teremos, em final de Setembro, uma estreia que é As Criadas, de Jean Genet, que coincide precisamente com o início do Festival Teatro Popular de Barcelos, que está a decorrer durante o mês de Outubro. Depois, em Dezembro, tudo indica que vamos ter também um novo espetáculo infantil para maiores de três anos, que acaba por ser o culminar de um ano de trabalho e de residência no Teatro Gil Vicente. Esse espetáculo é Cinderela, é um trabalho que vai criar uma certa dinâmica, que falei há pouco na própria animação, que é, digamos, desenvolver todo um imaginário à volta de um texto muito conhecido. E pronto, é essa atividade que temos até ao final do ano. E não é pouca. E não é pouca. Parabéns por isso, por manterem o teatro vivo, e em particular nas gerações mais novas, como se percebeu aqui pelas vossas apresentações. Tiago Ferreira, muito obrigada por ter estado connosco nesta emissão da Norte Litoral TV, em simultâneo com a Exposente Serviços TV, e que tem o principal tema da Feira do Livro aqui em Barcelos. Muito bom dia. Obrigado, bom dia. Muito obrigado então ao Tiago Ferreira, que aqui estive connosco a falar sobre o Grupo A Capoeira. Antes de passar lá para fora para o António, que já está com mais um convidado, há que não esquecer que estamos também aqui em Barcelos com o apoio do restaurante e do hotel A Bagueira, que fica precisamente aqui bem perto, neste Largo da Feira. É um dos restaurantes, um dos hotéis bem conhecidos aqui da cidade de Barcelos. Um grande abraço. Muito obrigado naturalmente por acolherem toda a equipa da Norte Litoral TV e da Exposente Serviços TV nesta nossa emissão que estamos a fazer em direto de Barcelos. Para todo o mundo, já agora, um grande abraço àqueles que nos escutam do Brasil e nos veem. Do Brasil a Moçambique, de Angola, à Guiné, da Suíça ao Canadá, à Venezuela, onde existiram portugueses nós e um barcelense, neste caso também é muito importante. Nós cá estamos também para levar até si esta nossa feira, esta 32ª feira do Livro de Barcelos. Vamos lá fora até porque o António já tem um convidado muito, muito especial, António, e vamos para um banco de jardim. Sem dúvida nenhuma que sim, e já que estamos a falar da 32ª feira do Livro, nada como falar com quem está ligado na sua profissão aos livros. E por isso tenho comigo, da Libraria Evangelista, o Sr. José Evangelista, o responsável, a quem eu vou já começar por perguntar. O lema desta casa, desta libraria é Ler é Saber. Muito bom dia, e desde já agradeço este convite. É de facto o lema Ler é Saber, penso que é um tema bastante importante, porque para a gente querer saber mais, inevitavelmente tem que ler muito mais. Daí de facto a nossa ligação a este lema, a este tema, que acho que é um tema fundamental para o desenvolvimento intelectual das pessoas. A Libraria Evangelista já está sediada aqui em Barcelos. Há quantos anos é que está com as portas abertas? Neste momento vai fazer 10 anos que já tenho as portas abertas. É a primeira vez que participam nesta 32ª feira do Livro? Não, penso que participando na feira do Livro participo mesmo há 10 anos. Como é que está a decorrer? Bem, se tivermos em conta que a crise financeira das pessoas não é nada favorável, tendo em conta estas políticas, o São Pedro no último fim de semana prejudicou-nos também imenso, pode ser que ele nesta semana que falta goste mais de ler e nos dê uma grande ajudinha com a melhoria do tempo, de facto. Sente que as pessoas, já que falou também na crise que estamos a passar, sente que as pessoas veem o livro como um artigo supérfluo? Eu penso que neste momento as pessoas são obrigadas a ver o livro como um bem supérfluo, porque chegam ao fim do mês e têm que fazer contas para pagar aquilo que são, de facto, os bens essenciais à sua vida. E daí, de facto, nós, livreiros, hoje, sentirmos de forma geral uma quebra significativa nas vendas. Nestes últimos 10 anos o que é que se sente mais? O que se sente mais, de facto, é a crise das pessoas em terem falta de dinheiro para se fazer uma grande vontade de um lobby, que, de facto, hoje o livro em muitas pessoas se torna mesmo num lobby, as pessoas hoje não terem possibilidades de adquirirem o livro que gostam, de facto. Esta Feira do Libro, esta e outras que eventualmente se realizam, é importante para a divulgação? Eu penso que as Feiras do Libro é um fator muito importante na divulgação, na divulgação, na dinamização e mesmo no imprimir o gosto pela leitura. E, de facto, eu sou obrigado a dizer que a política que esta Câmara tem tido em relação ao incentivo, em relação à Feira do Libro, eu penso que é uma coisa fundamental, tendo em conta os custos, que praticamente os livreiros não têm custo algum em participar nesta Feira. O que eu penso que isto é uma mais-valia, de facto, na dinamização também da própria Feira do Libro. Enquanto que algumas, nomeadamente aqui na região norte, têm tido grandes dificuldades, tendo em conta que os custos são demasiado elevados para a participação de muitos, neste caso, livreiros em participar nestas Feiras. É importante, então, a compartilhação e o estímulo que a Câmara dá ao fazer e ao realizar esta 32ª Feira, o que quer dizer que já há muitos anos bem fazendo isto. Em termos do tempo, acha que este tempo, praticamente, é uma semana que ela está patente ao público, deveria ser mais alargado ou deveria ser repetida? Qual é, também, a sua opinião em relação a isso? Não, eu penso que, de facto, o tempo em si é mais do que suficiente. São 10 dias, eu penso que dá perfeitamente em 10 dias para as famílias se adaptarem e encontrarem a melhor data para isto. Agora, eu penso que há pequenos pormenores de horário da Feira que, de facto, deveriam ser revistos. Eu penso que a Quinta-Feira e o Domingo, que são dois dias excepcionais em Barcelos, tendo em conta a realização da Feira Semanal, e o Domingo, que é o dia de muitas famílias virem à cidade, eu penso que a Feira aí deveria abrir por volta das 15 horas. E não encontro justificação alguma para que a Feira, sextas e sábados, encerra à uma da manhã. Eu penso que por volta da meia-noite era mais do que o suficiente. Por tal, eu penso que há aqui pequenos pormenores e já que a senhora vereadora está aqui, aproveito para lhe deixar isto, que deveriam, de facto, pensar e alterar um pouco, no sentido também de isto e contribuir para melhorar a realização da própria Feira. Já que falou dos horários agora, diga-nos os horários em que a Feira está aberta. Os horários estão de segunda a quinta, neste caso de domingo a quinta, das 5h até à meia-noite, sexta e sábado, das 5h até à 1h da manhã. Vamos esperar, Sr. José Evangelista, que muito tenha a ganhar e tenho a certeza que pelo menos a divulgação é importante e é também um dos factos que a Feira não é só o vender o livro, é divulgar também as librarias, sejam aqui de Barcelos como de outras regiões. Sim, a Feira do Livro essencialmente tem esse fator, que é o contacto das pessoas com o livro, que é uma questão fundamental. Nós podemos estar na Feira e não vendermos nenhum livro, mas no mínimo estamos a dinamizar, a imprimir um certo gosto pelo livro. E quem sabe amanhã, em vez dessas pessoas também conseguirem incentivar e dinamizar junto de outras, para que também venham visitar a Feira. Quantas mais pessoas andarem na Feira, melhor é para a sua feitura, é evidente. Já agora, onde é que fica a Libraria Evangelista, tirando agora a Feira do Livro? Fica junto à Segurança Social. Aqui em Barcelos? Certamente, aqui em Barcelos, é sim. Aproveite e lance o repto a quem nos estiver a ver e ouvir, para vir até Barcelos e visitar o seu stand. Eu penso que a Feira do Livro em Barcelos, na altura em que se realiza, tendo em conta até o próprio programa cultural, que é bastante vasto e enriquecido, eu penso que é uma visita interessante que as pessoas aqui nas Redondezas e no Conselho de Barcelos possam vir visitar a Feira, independentemente de visitarem o meu ou os outros, eu penso que é importante é vir à Feira do Livro de Barcelos. Muitas felicidades nesta 32ª Feira do Livro aqui em Barcelos e eu penso que a Angélica Santos já tem junto a ela o Joaquim Silva, da Editora Orfeu. Portanto, vamos continuar a falar de livros. Contigo, Angélica. E continuamos a destacar a 32ª Feira do Livro de Barcelos, sob a marca do Galo de Barcelos, que de resto não é só o símbolo desta cidade, mas também acaba por ser o símbolo de Portugal. Como vemos muitas vezes lá fora, o símbolo estampado em estátuas, em camisolas, cascóis, etc. E para continuarmos a falar da Feira do Livro, temos outro convidado, a Joaquim Pinto da Silva, responsável pela Editora Livraria, Centro Cultural Orfeu, que é então, Joaquim, muito mais que uma Editora Orfeu, acaba por ser toda uma dinâmica à volta da cultura e do livro. Bom dia. Bom dia. Obrigado por me terem convidado para estar aqui nesta emissão. Eu queria dizer que a ideia de dizer que é um centro cultural, uma editora, uma libraria, é mais modesta que ao que aparenta, porque o que nós queremos dizer é que não somos verdadeiramente editores perfeitos, livreiros perfeitos, somos ativistas e fazemos um trabalho cultural há 26 anos, 27 anos, em Bruxelas, a favor das culturas da língua portuguesa e da junção, portanto, da colaboração com outras também, nomeadamente as locais, as belgas, não é? E esse tem sido a nossa... Por isso é que eu disse que não somos só livreiros, não somos só editores, mas era no sentido modesto e não no sentido de dizer que somos muita coisa, não. Somos um bocadinho disto tudo, fazemos com voluntariado, sem perseguir, portanto, objetivos comerciais, e essa é a nossa grande vantagem em relação a outros que têm o direito absoluto de lutar pela vida e de fazendo coisas boas, editando livros e vendendo livros, a ganhar a vida também. Não é esse o nosso caso. Nós somos verdadeiramente amadores e vivemos, como eu disse, de voluntariados, de pessoas que nos ajudam graciosamente no nosso trabalho, o que acontece, por exemplo, na nossa presença aqui na Feira Barcelos. É uma presença que tem sido assídua nos últimos anos? Tem, tem sido assídua não só na Feira, como em colaboração com associações e com intelectuais e com as instituições da cidade. Nós, aliás, pessoalmente temos uma origem também daqui, uma avó minha era daqui de Lijó, portanto, eu tenho uma ligação, muitas amizades há muitos anos, e fizemos pequenas coisas ao nosso nível, mas fizemos e vamos continuar a fazer. Portanto, esta presença na Feira é uma presença que nos agrada de sobremaneira, aliás, em feiras de livro, é curioso, nós participamos a sério em duas, portanto, uma em Bruxelas, várias vezes em Bruxelas, e outra em Barcelos, até a proximidade fonética ajuda, se calhar, a compreender, não é, estas coisas do destino, não é, dos chamados encontros, não é, que não há casos, segundo o poeta. e, nesse sentido, também não temos estrutura para fazer participações, estar presente, portanto, em muitas outras, não é, vamos participando conforme as nossas disponibilidades, conforme os apoios que temos aqui e ali, e é o que temos feito, não é? Sabemos que Orfeu vai lançar dois escritores marcelenses, que é o Francisco Carmelo e o Paula Areses, Conte-nos um pouco dessa ligação, estes dois escritores. Olha, portanto, são dois projetos que estão em andamento, não estão ainda 100% definidos, mas estão praticamente, o do Engenheiro Paula Areses, é um trabalho muitíssimo interessante, sobre os jardins de Barcelos, é um trabalho que nasceu no meio académico, mas que agora passa para o público, com transformações, é um autor com uma grande clareza e uma grande clarividência sobre os pontos de vista todos ligados aos jardins, portanto, à questão urbana, portanto, há posicionamento dos jardins, à sua história e ao que eles representam, também tem um lado, digamos, ambientalista muito forte, que é, aliás, a formação do Engenheiro Paula Areses, e é um livro que eu estou convencido, que estou convencido que vai ter um grande êxito, e é um livro, sobretudo, necessário, digamos, para os marcelenses e para os estrangeiros, chamamos-me assim, e os de fora, em geral, Os Forasteiros, é um livro que vai apresentar a Barcelos numa outra perspectiva, não é a perspectiva, digamos, do guia, digamos, o total, do guia geral de Barcelos, concentra-se nos jardins e nas alamedas, de certa maneira, também arborizadas, e está muito bem construído, com fotografias antigas e modernas. Será bilingue, portanto, português e inglês, o que também, já percebe, e dá uma grande vantagem em relação a quem nos visita, a quem visita Barcelos, e pode aí também ter uma entrada na cidade e na região, para esta via, não é, dos jardins, e é uma obra que estamos muito orgulhosos de trabalhar, porque o autor é uma pessoa de cultura, de formação, como eu disse, técnica, também, mistura muito bem as humanidades com as ciências, e são obras que nos interessam. São uma espécie de... Aliás, iniciará uma coleção nossa, que se chamará Pequenos Grias de Grandes Mundos, que é uma coleção internacional, nós já temos dois ou três números previstos, com temas ligados a Bruxelas, também onde estamos presentes, e outras cidades deste mundo. O Francisco Carmelo é um projeto antigo, que se atrasou um pouco, também por culpa nossa, por questões ligadas ao nosso voluntarismo, e, digamos, ao facto de sermos amadores nestas andanças. O Francisco Carmelo é um grande poeta de Barcelos, faleceu há uns anos, foi... visitou Orfeu, aliás, é um poeta de grande densidade, um poeta filósofo, como muitos são, como sabe, e para nós é muito interessante, também, por essa via da poesia, que é uma via mais difícil, porque as pessoas lêem menos, porque os livros são mais densos, é preciso mais atenção, e no mundo hoje dominado pelas imagens e pela diversidade, é mais complicado, infelizmente, as pessoas concentrarem-se, e por isso é que a poesia é mais necessária também. Exige um maior espaço de reflexão? Com as internets, com o Facebook, as mensagens a cair, com as mensagens de mail, etc., ou se desliga completamente isso e se lê, ou realmente a poesia não é possível, é como a filosofia, é preciso uma concentração, que, infelizmente, nos nossos jovens, sobretudo, às vezes falha, e é necessário puxar por esses fatores, para aqueles que comecem a gostar da poesia, para gostar é preciso ler, e para ler é preciso essa concentração, que hoje, como nós estávamos a falar, é mais complicada, não é? Isso tem a ver também com os hábitos, e os hábitos criam-se desde muito cedo, se calhar temos que terem atenção a isso, aos nossos pequeninos, não é? É preciso a inventiva agora, que transformar isso exatamente, os nossos pequenos, que um amigo meu dizia que agora, que os talheres, agora o talher de uma mesa, foi acrescentado com o telemóvel, não sei se reparou nos restaurantes, outros dias de fast food, chegam à mesa, e a primeira coisa que fazem é pôr o telemóvel também com o garfo, e com a colher, e com a faca, e portanto, um amigo meu dizia isso a brincar, e eu achei piada, achei que a imagem é muito interessante, porque mostra que... Retrata muito do que é hoje a vida das pessoas. Exato, e dão menos atenção até à comida também, o que também é uma perda, porque depois qualquer coisa lhes serve, porque estão concentrados noutra situação que é dos correios, e das imagens e tal, mas tudo isto é conciliável, evidentemente, nós não somos quanto às tecnologias, bem pelo contrário, não é? Não somos quanto aos e-books, por exemplo, os livros eletrónicos, mas sabemos que o livro papel tem futuro, tem futuro, tem passado, e tem futuro, porque é uma outra coisa pegar num livro e lê-lo calmamente onde se quer, do que estar a ligar aparelhos e estar num ecrã que tem luz, que é mais, que fere mais a vista, que não é a mesma coisa, até porque normalmente os e-books as pessoas depois desconcentram-se precisamente, porque como há esta ligação, normalmente, a outros sistemas de comunicação, impede-os de ter essa visão, una, sobre a obra que estão a ler. E no caso do livro, poderá dizer-se que é o objeto mais natural de contato entre o ser humano e a leitura? A imprensa tem 500 anos, não é? 600, portanto, não existia antes, não é? Existia a reprodução por escrita manual e é que era muito difícil de fazer passar aos outros, depois aparece a imprensa, Gutenberg, não é? E a partir daí dá-se este fenómeno extraordinário que é a massificação de textos que eram só dados a meia dúzia, não é? Os copistas e os autores, até muitas vezes as nossas elites nem sabiam sequer ler nem escrever, não é? Como sabem, nos tempos iniciais da monarquia. A partir do momento em que há imprensa dá-se testes à democratização do livro e nós estamos nisso. A internet, propriamente dita, não democratizou mais o livro, democratizou a informação sobre o livro, mas o livro propriamente é uma coisa que fica e tem longos anos de vida, na minha opinião, mais limitado talvez, edições mais pequenas, tiragens mais pequenas, mas há lei de todos, não é? Para mim o livro objeto é imprescindível e tenho aqui alguns exemplos, se quiser que eu lhe fale, de dois que trouxe por acaso. Já agora diga-nos, em relação à editora Orfeu, quais são as orientações mais para a poesia ou não há tanta... Não, não temos, como somos generalistas, não é? Como se sabe que os ignorantes somos generalistas, assim, tem sempre desculpa para não saber mais algo, algo mais profundo de alguma coisa. Nós temos um leque, temos, eu não gosto de chamar coleções, são vias, não é? Nós temos, por exemplo, uma coleção em estudos de sociedade, que é muito interessante, que são temas mais atuais. Tivemos um livro de um ex-deputado europeu, o Paulo Casaca, que propunha uma reforma do euro muitíssimo interessante e que está ainda válida. Tivemos um de Luísa Coelho, que é uma leitora de português em Berlim, que fez um livro, juntando personalidades alemãs e portuguesas, fez um livro sobre a Alemanha. Portanto, a destruição dos clichés que nós temos, do caráter organizado e metódico dos alemães, que por vezes é uma falsidade total, não é? Às vezes nós somos muito mais do que isso e são os alemães às vezes que o dizem, essa coleção. Mas temos outras, temos a coleção de poesia, que é uma coleção interessantíssima, com uma linha, claro, de apresentação sempre igual a todas estas coleções, estas vias, digamos, de edição. Temos, por exemplo, esta, que é uma coleção de filosofia muito virada para a divulgação no estrangeiro. Editamos o Leonardo Coimben francês, uma obra, portanto, A Alegria, a Doria e a Graça. Editamos um estudo sobre Teixeira de Pasquais. Editamos de um vilóso português, também Pedro Batista, uma coletânea de textos dele sobre muitos pensadores portugueses do século XX e XXI, portanto, que alguns ainda existem. E, portanto, editamos do Abel Salazar um estudo sobre a Europa, que ele fez em 1942, em francês e em inglês. Portanto, nem sequer nos preocupamos só na nossa língua, porque entendemos que o nosso papel não é só ligado à língua, é ligado à nossa cultura também. E a última edição, se me permite, que é esta, que tenho aqui, que é uma edição que eu tenho muito orgulho também, tenho orgulho em todas as edições que fiz, porque não me parece que nós possamos, digamos, concorrer com as outras editoras, nem queremos, e, portanto, as pessoas que chegam a nós, primeiro, é porque podem ter sido recusadas por algumas editoras comerciais, que viram que ali não há possibilidade de vender muitos exemplares, portanto, não lhes interessa, não recuperam, provavelmente, o seu capital investido. Nós temos outra visão e achamos que, se a obra é interessante, avançamos, procuramos apoio aqui e ali, evidentemente. Mas, neste caso, é uma obra interessantíssima. Uns contos, aqui, a Cibiba de Joá, uma senhora que me procurou na Orfeu, porque isto aparece muita gente na Orfeu em Bruxelas, judia, separado, portanto, origem perfeitamente determinada, sabe muito bem de onde veio a família de Espanha, primeiro, depois do decreto, 1492, dos Jusos Católicos, depois passou a Portugal e de Portugal, a família dela foi para a Ásia Menor, passando por Salónica, perante a Ásia Menor e a atual costa da Turquia e depois foi para a Bélgica e acabou, esta senhora por nascer no Congo e julgava que estava a editar livro histórias da sua infância e que eu via na sua infância judias e depois percebeu quando fez o livro e começou a mostrar a alguns amigos que este tema é absolutamente divulgado desde o Egito ao Irã e daí este livro também tem sido apoiado por turcos, por uma associação turca aqui atrás, portanto, a plataforma 50 anos de imigração turca que está neste momento a comemorar esses 50 anos na Bélgica foi uma imigração legal assinada entre o governo belga e turco e portanto é um exemplo extraordinário de que não estamos a trabalhar na cultura portuguesa para o governo dita mas estamos a trabalhar ao pôr a nossa sigla multicultural uma editora multicultural Joaquim, agradeço-lhe imenso foi um prazer ter vindo à Norte Eleitoral TV e este programa sobre a Feira do Livro e neste caso também para divulgar a editora Orfeu e a ligação lembramos que vai haver a edição de Francisco Carmelo e Paulo Areses com o apoio da Câmara Municipal exatamente com o apoio da Câmara Municipal e seu pelouro da cultura que naturalmente tem todo o interesse em divulgar os seus artistas os seus escritores não só neste momento da Feira do Livro mas durante todo o ano muito bom dia e continuação bom trabalho Obrigado Sim, tem a Deus Ora, muito bem e nós continuamos aqui deste lado reparem estamos precisamente na apresentação também para esta 32ª Feira do Livro em Barcelos daqui a pouco vamos para o final do programa voltar à conversa com a vereadora da cultura a doutora Elisa Braga que vai estar aqui connosco para já eu vou passar novamente lá para fora porque o António está no Largo da Porta Nova ali na Colonial digamos assim na como é que se chama na Esplanada da Colonial para falar com mais um convidado ou pelo menos alguém que ele por ali encontre o António Eu estou a responder realmente é verdade estou aqui na Esplanada da Colonial e se dizer que seja o restaurante seja o hotel a Goeira é uma marca da cidade de Barcelos já pelos seus anos e também pela sua qualidade a Colonial também é outra marca a nível da cafeteria e também da pastelaria aqui da cidade de Barcelos é verdade José Pérola responsável proprietário da Colonial como é que como é que está estando agora a decorrer a 32ª Feira do Livro em termos de clientes está bom melhorou um bocadinho não é? não era aquilo que sempre esperava mas sempre há um bocado mais movimento com a Feira mas sente-se que realmente há menos gente a passar sim há menos gente a passar mas de tarde é que as pessoas chegam-se mais de tarde é que nota-se já a diferença pensa que o tempo também ajuda que as pessoas fiquem mais em casa? ora bem o tempo isso é uma realidade o tempo ajuda as pessoas a ficar em casa mas como esta semana vamos ter bom tempo é natural que as pessoas já vinham cá para fora a Colonial há quantos anos já existe a Colonial? a Colonial se me diz é centenária o meu falecido pai tomou conta disto há 40 e tal anos e depois na herança isto tocou para mim como os outros as duas casas tocar para os meus irmãos esta casa deve ter por volta de 150 anos o que é que as pessoas deslocando-se aqueles que não conhecem ainda a Colonial e para os que conhecem será uma repetição o que é que podem encontrar aqui na Colonial? nós temos os tradicionais bolos de Barcelos são as queijadinhas e as queijadas a minha casa é uma referência toda a gente elogia a pastelaria eu sirvo em pastelaria muitos hotéis o grupo Axe o Melian o Casino da Póvoa tenho sim uma boa calenta ele que aprecio muito bem a minha casa portanto é uma referência também fora dos limites de Barcelos é sim senhora tem sido em Guimarães e onde sim foi um serviço de casamento para Viana tem muitas clientes vindo aqui apresentadamente o Novo escolher o doce para os seus casamentos fora de Barcelos a Colonial como já disse é uma casa centenária como é que vê também já há muitos anos que está ligado a este ramo como é que viu esta evolução até hoje muito rapidamente? Ora bem isto evoluiu muito nos últimos anos evoluiu muito eu tenho um filho que está mais à frente disso ele hoje nesta hora está em Lisboa a fazer uma formação e ele é que me tem evoluído como sabe nós já estamos já estamos gastos já estamos velhotos velhotos nos tomas isto se integra conta muito a experiência ora bem a experiência não é? conta a experiência porque eu o meu filho é que gera a fábrica que traz as novidades e a parte mais administrativa José para terminarmos porque temos também estamos quase a chegar ao final do programa uma referência que queira dar a todos aqueles que nos estão a ver aqui nos estamos a ver que sejam bem-vindos a Barcelos porque é uma cidade colheradora é uma cidade muito bonita que sejam bem-vindos é o que eu desejo obrigado foi então aqui as palavras de José Pérola o responsável e proprietário da pastelaria colonial aqui no Largo do Porta Nova e Rui passo para ti muito obrigado António cá estamos então também a continuar com o nosso programa e agora vamos em final de programa também falar com aquela que foi a nossa primeira convidada em nome da Câmara Municipal de Barcelos também a receber a equipa da Nova Manhã da Norte do Litoral TV das Pausentes Serviços TV estamos a fazer este programa em direto para todo o mundo doutora em jeito de fecho do nosso programa naturalmente que temos que deixar aqui o apelo e o destaque de algumas das situações que ainda as pessoas poderão acompanhar durante a semana que agora que está a começar muito bem antes de terminar deixe-me agradecer a vossa participação mais uma vez a divulgação porque só com os meios de comunicação é que conseguimos levar realmente toda esta imagem todos estes cenários e estes conteúdos à população e nós aproveitamos para agradecer naturalmente a forma simpática como fomos aqui recebidos muito obrigada muito obrigada são sempre bem-vindos em termos de programação o que me apraz muito destacar é o facto de nós nesta edição da Feira do Livro continuarmos a divulgar e a celebrar os 40 anos o quadragésimo aniversário do 25 de Abril ao longo de todo o ano nós temos essa preocupação a presença do 25 de Abril em todos os grandes eventos começamos aqui na Feira do Livro com a Sofia de Mel Breiner ela também uma antifascista uma lutadora uma mulher de liberdade portanto começamos com com chave de ouro neste caso começamos mas vamos também acabar porque vamos ter uma homenagem também a Álvaro Cunhal a apresentação do seu livro 100 Anos 100 Palavras e também e este e o autor que vou a seguir destacar temos uma honra enorme vamos ter a apresentação do livro de Vitor de Sá o Vitor de Sá em livro aberto pelo professor Joaquim Silva Gomes e estamos a falar de Vitor de Sá porque um historiador Vitor de Sá um antifascista ele foi preso pela PIDE nove vezes antes do 25 de Abril e o Vitor de Sá é de Barcelos é oriundo de Barcelos nasceu aqui na nossa cidade no nosso concelho Vitor de Sá que dá nome a um título portanto ao prémio Vitor de Sá de História Contemporânea na Universidade do Minho e vamos ter na quarta-feira dia 9 de julho a apresentação deste livro todo escrito baseado na obra de Vitor de Sá escrito por Joaquim da Silva Gomes vamos ter a sua presença eu penso que também de um filho de Vitor de Sá vai estar presente e na apresentação do Cunhal 100 anos sem palavras vamos ter a participação de Francisco Duarte Bangas César Príncipe e do Alberto Serra jornalista do nosso concelho oriundo também de Barcelos que é uma honra para nós termos sempre ligado aqui o Alberto Serra a estas edições da Feira do Livro vamos deixe-me dizer-lhe ainda a apresentação super cheio e diversificado vamos ter o Júlio Pereira a apresentar o Cavaquinho.pt uma edição de um livro e de um CD nós que normalmente fazemos sempre uma tertúlia com poetas e com escritores de canções neste caso é um compositor de canções e um compositor que nos vai fazer reviver a tradição do Cavaquinho através desta obra que eu penso que é de acarinhar e apoiar pois estamos num concelho sendo minhoto com uma tradição enorme em termos de Cavaquinho e o encerramento da Feira do Livro mais uma vez dedicado a Sofia de Mel Breiner portanto o expresso das letras com o grupo de improviso que vai fazer uma adaptação uma adaptação não toda uma composição um espetáculo com poesia de Sofia musicada também um espetáculo lindíssimo com som imagem teatro portanto terminarmos de uma forma muito bonita com imagens lindíssimas que nós já pudemos ver no Teatro de Gil Vicente portanto sei de que estamos a falar mas desta vez aberto ao público aqui no Largo da Porta Nova vamos ter o grupo de improviso a fazer esta última homenagem a Sofia de Mel Breiner no encerramento da 32ª edição da Feira do Livro de Barcelos ora aí está melhor do que isto realmente não poderia ser terminamos o programa ao som também das badaladas aqui do Senhor da Cruz da Igreja no Porta Nova para nos saudar também para nos saudar e mais uma vez eu quero agradecer naturalmente à doutora Elisa Ferraz à Câmara Municipal de Barcelos da forma simpaticíssima como fomos recebidos aqui nesta tenda onde estamos onde todas as noites há tertúlias e o convívio entre aqueles que escrevem e aqueles que são afinal de contas os leitores que podem passar por aqui todas as noites então até ao próximo domingo doutora muito obrigado muito obrigado a nós mais uma vez sejam bem-vindos obrigada pela vossa colaboração muito obrigada muito obrigada e nós vamos ter imagens lá de fora que nos vão chegar reparem com o largo da Porta Nova ali a rua que passa mesmo ao lado do Senhor da Cruz e que dá acesso então aos precisamente aos livreiros que por ali estão e nós vamos também para o final do programa que vai acontecer com o António com a Diana com a Angélica eu próprio vou alistar para já então temos estas imagens fantásticas e aproveitamos para agradecer também e nunca é demais lembrar também o apoio do restaurante e do Hotel Bagueira no Largo da Feira aqui em Barcelos muito obrigado também por nos acolher nesta nossa emissão muito muito especial em que estamos aqui em direto precisamente do Largo da Porta Nova onde a Norte Litoral TV Exposente Serviços TV fez então este programa especial pela primeira vez a Exposente Serviços e a Norte Litoral a sair das suas fronteiras para estarmos aqui precisamente António recebidos Angélica Diana desta forma simpática António tem elizio o microfone desta forma simpática em Barcelos muito bem recebidos com um excelente dia de resto aqui no Largo da Porta Nova nesta tenda transparente convidativa é muito convidativa e esta noite é muito bonito fica tudo assim iluminado lá por fora é fantástico e precisamente chamamos a atenção então para a noite há sempre animação aqui na Feira do Livro apresentação de livros espetáculos de rua muito de interesse para ver divertir-se aqui em Barcelos e foi este também o mote deste programa Nova Manhã hoje com também o António da Norte Litoral TV e a Diana da Norte Litoral TV dá-lhe o António da Norte Litoral TV ah, da Espósito Serviços TV foi o primeiro programa que onde saímos das fronteiras habituais mas penso que é uma experiência para sim mas mas como eu ia dizendo será para repetir para mostrarmos também a nossa região porque aí estamos emanados do mesmo espírito que é seja Esposende seja Pobre de Varzim Vila de Conde também temos o caso de Barcelos Viana enfim onde poderemos dar um salto de vez em quando para mostrar também o que lá se passa por isso temos a agradecer em primeiro lugar à Câmara Municipal de Barcelos também da forma como nos recebeu aqui para o programa Nova Manhã não esquecendo também o restaurante Bagueira e Hotel uma referência também da cidade de Barcelos e quem não conhece este estabelecimento onde pode degustar muitas e muitas iguarias mas eu vou passar agora para a Diana é verdade nós estamos no verão e já se senta aqui e vamos estando sempre assim no verão no exterior sempre a fazer programas por isso vocês ficarem connosco sempre de segunda à sexta-feira agora com o novo horário das 10 às 11 não é Rui? é verdade e amanhã vamos estar em direto do Esposente vamos até Esposente se calhar até perto da praia a ver vamos também a surpresa aí para si em casa de maneira que agradecemos a todos aqueles que um pouco por todo o mundo através da mail através da internet tiveram a oportunidade de acompanhar então o nosso programa e um grande abraço tudo bom para si até amanhã e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri